O poder dos animais de estimação em nossas vidas. Enquanto o mundo te estressa, há alguém que sempre te espera impaciente para te curar-te todo o mal. Nos momentos mais turbulentos, quando o peso do mundo parece sufocante, há um refúgio onde a serenidade aguarda silenciosamente. Nossos leais amigos de quatro patas, eles não apenas preenchem nossos dias com alegria incondicional, mas também possuem a capacidade mágica de compreender nossas emoções mais profundas. Quando a pressão da vida parece esmagadora, basta um olhar terno, um ronronar suave, ou um abanar de rabo para dissipar as nuvens escuras que pairam sobre nós. Na espera ansiosa pelo nosso retorno, eles nos presenteiam com algo que o mundo muitas vezes nos nega. Aceitação completa. Não importa o estado de espírito, a bagagem emocional que carregamos, ou as falhas que nos assolam, Eles nos recebem com o coração aberto, nos envolvendo em sua aura reconfortante. Enquanto o mundo nos desafia, nossos fiéis amigos de quatro patas, nos oferecem um ombro, ou pata, para apoiar. Um olhar que transcende palavras, e uma presença constante que fala volumes, sobre o significado puro do amor. Em sua espera impaciente, eles nos ensinam a arte sublime de simplesmente ser, de existir na calma do momento presente, de amar sem condições, e de curar com a delicadeza de sua essência única. Qual é o nome do seu fiel amigo pelú?